Música Será que existe destino? Será que quando a gente nasce, nasce predestinado a levar um tipo de vida? Não sei, tem hora que eu fico pensando, pensando Em 1950 eu morava no Paraná Trabalhava na roça desde pequena Desde os meus 12 anos Ali era comum fazer festa de São João, Santo Antônio A festança era boa demais Muita gente, mas muita gente Era o único divertimento que tinha As pessoas não vinham a hora de chegar o dia de festa Papai fazia festa de São João Ele se chamava João Mês de junho, em casa, era o mês da alegria Muita alegria Eu e meus irmãos, todos nós queríamos roupa nova A gente trabalhava para poder ganhar roupa Para ficar bem bonita Para que no dia de São João festara a vontade Viva São João, viva, viva Muitas regiões eram soltadas Eu fazia parte da quadrilha Ali tinha um menino, o Antônio Que também fazia parte da quadrilha Eu tinha 14 anos e ele 18 Ele me amava E eu era apaixonada por ele também Como eu era muito nova Não podia namorar Meu pai não permitia Na festa tinha muita gente Nós aproveitávamos para dar um selinho Bem rapidamente Para que meus pais não ficassem sabendo Na quadrilha Eu era a noiva E ele o noivo Como a gente se amava Ficava um par perfeito Fizemos um pacto Enquanto a gente não oficializasse o namoro Ninguém podia paquerar outra pessoa Na verdade Não precisava de pacto nenhum O meu coração pertencia a ele Desde os meus 11 anos de idade Ali no sítio A nossa casa Era uma casa grande Com uma enorme varanda Onde aos domingos a família se reunia Para conversar Eu, meus irmãos, papai, mamãe Num belo domingo à tarde Estávamos todos ali Na varanda Conversando De repente Apareceu ali Montado em seu cavalo O João A minha paquera A minha família o conhecia Mas ele nunca veio em casa Parou seu cavalo Bem pertinho da varanda E cumprimentou o papai Boa tarde Parinho ao João Papai respondeu Boa tarde, Tonho Apeio do cavalo, homem Vamos entrar Nessa época Eu estava com 15 anos Fiquei assustada Assustada Com a presença do Antônio Ali na minha casa, meu Deus Ele nunca veio Era a primeira vez Meus pais não tinham a menor ideia De que a gente se gostava Papai recebeu o Antônio Na sala ali de casa Eu, meus irmãos e mamãe Continuamos ali na varanda Depois de mais ou menos 40 minutos Papai gritava Tereza Tereza Venha cá Serve um café para o Tonho Eu tremia dos pés à cabeça Fui na cozinha E com as mãos tremoras Servia o café para ele E para o papai também Fui saindo da linha da sala Papai falou Filha Filha Você gosta do Tonho Eu não esperava aquilo Fui pega de surpresa O meu rosto queimava Feito fogo Gaguejando Gaguejando Respondi Sim, sim Gosto dele, pai Ele veio aqui em casa Pedir a sua mão em casamento Eu disse para ele Você é muito novinha Mas quando você completar 18 anos Eu faço gosto desse casamento O Tonho é bom moço Trabalhador Não tem vício É de boa família Enquanto isso Eu e sua mãe Vamos preparando o seu enxobal E guardando o dinheiro Para a festa Afinal Vou casar a minha filha Vou casar a minha filha querida Naquele tempo A moça não podia namorar Como nos dias de hoje De cada 15 dias O Antônio vinha em casa Sentava-se em redor da mesa Comigo e meus pais também Assim era o nosso namoro O tempo foi passando Mamãe fazendo o meu enxoval Quando eu completei 18 anos Mamãe me levava numa costureira Para começar a fazer o meu vestido de noiva Que emoção Que alegria O meu vestido estava ficando lindo A costureira trabalhava muito bem Era tudo no capricho Depois de alguns dias Ela me chamava para a prova Vestia aquele vestido O meu coração acelerava Parece que eu já estava entrando na igreja Ansiedade de garota De apenas 18 anos Finalmente O meu vestido ficava pronto Lindo, lindo, lindo demais Agora Era o Antônio fazer o terno dele O alfaiate Fez um terno lindo Azul marinho Com risco de giz A minha irmã Viu o terno dele na alfaiataria E veio correndo me falar Papai Comprou até um boizinho Para o churrasco Falou Três da tarde Na igreja da matriz Do centro da cidade Meus irmãos ficaram encarregados De assar a carne Para depois do casamento Começar aquela festa Todo o bairro foi convidado Afinal eu nasci ali Todos me conheciam Papai Era um homem extremamente De muitas amizades Da minha casa Até a igreja Demorava mais ou menos Quarenta minutos de carro Eu e meus pais Saímos de casa Às duas e meia da tarde O casamento marcado Para as três da tarde Eu chegaria um pouquinho atrasada O que é normal Na noiva Chegar com um pouco de atraso Ao chegarmos na igreja A minha irmã chegou correndo E disse Não desce não Fique aí no carro Pois o noivo Ainda não chegou Papai desceu Mamãe também Ficava eu ali dentro daquele carro Com calor infernal A igreja estava lotada E nada do noivo chegar Passado bem mais de quarenta minutos Que eu estava ali Chegava a notícia triste Meu noivo Meu noivo Sofreu um acidente Quando estava vindo para a igreja O carro perdeu o freio Havia batido em uma árvore Ele foi socorrido Foi para o hospital E seu estado Seu estado Era muito grave Casamento cancelado Os convidados Um a um Foram deixando a igreja Eu vestido de noiva Juntamente com a minha família Fomos para o hospital Eu chorando bastante Ficamos ali Na recepção Aguardando um parecer qualquer Depois de um certo tempo A recepcionista Pediu para o meu pai e eu Entrássemos numa sala No final do corredor Era a sala do médico Ao entrarmos ali O médico com um ar abatido Nos falava Fizemos tudo o que estava No nosso alcance Porém O paciente Não resistiu Entrou em óbito Eu Eu chorava Eu desmaiava Eu fui socorrido ali Naquele hospital Aquele baque Foi muito forte Eu não aguentava No domingo Seria o primeiro dia Da nossa felicidade A festa Estava tudo pronta Barcada Churrasco assado Bebidas Só que nesse dia Foi o seu sepultamento Ele foi sepultado Isso marcou tanto A minha vida Que nunca mais O quis saber de homem Eu era jovem Bonita Apareceram muitos Muitos pretendentes Dispensei todos Atualmente Eu tenho 62 anos Solteira 44 anos Se passou Eu ainda não esqueci O meu noivo Antônio O grande O grande amor Da minha vida Até hoje Você acredita Eu sonho com ele Eu vejo o Antônio Ali na minha frente Me abraçando Me beijando Me chamando De grande amor Só me resta Saudade Só me resta Saudade Antônio Querido Antônio Meu amor Quanta saudade Eu tenho de você Quanta falta Você me faz Antônio Querido Quanta Quanta Saudade De você De você Beato